E aí o o o o o o o Tima legal agora Essa moda me faz sofrer e o coração não gueda Desse jeito você me desmota Cada noite cai na conta e o zéio se almeja Eu estou na explosão, nunca dei um negativo Essa é a realidade Ao contrário do povinho, sem dó e sem piedade E nesse mano, no momento a perna entra em combustão É o passinho, é o passinho, é o passinho do Youtube É o passinho, é o passinho Ó galera, queria avisar vocês, quem é de São Paulo Cola amanhã no McDonald's da Henrique Chalma Das duas às quatro, vou estar lá trampando E cola lá pra me ver, pra comprar Big Mac e é nóis Pra quem não sabe, amanhã é Mac Dia Feliz O Mac Dia Feliz é o que? Todo Big Mac comprado é revertido pras crianças com câncer Então você que vai lá, vamos comprar Big Mac Então ó, bora lotar aquele McDonald's amanhã Lá na Henrique Chalma, vou estar lá das duas às quatro Vendendo Big Mac, vou estar trampando Voltei as origens hein galera, vamos E ó, não esquece não, se tiver um trocado aí Cola lá e compra Big Mac Porque é importante, é revertido pras crianças com câncer É uma causa nobre, entendeu? Então ó, não esquece Amanhã, Mac Dia Feliz, das duas às quatro Estarei no McDonald's da Henrique Chalma Tá ligado? Ali no centrinho de São Paulo É nóis, vai Tchau Tchau Obrigado.